Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou meu ateliê Vou pegar meu óculos pra encher o lugar melhor Antigamente aqui era meu escritório e eu resolvi mudar o escritório lá pro outro quarto E ficou essa sala enorme aqui só pra fazer minhas coisas Só que tava feio, tava desarrumado Aí eu resolvi dar uma geral, deixar tudo arrumadinha E na sexta noite eu fiquei ao vivo no Facebook Com todas as minhas amigas lá dando pitaco como é que eu pintaria as coisas daqui Então uma sugeri uma cor, outra sugeri o colorido Foi muito legal porque eu trabalhei, nem senti tanto trabalhar Todo mundo colaborou com a pintura da mesa e ficou muito legal Então agora eu acho que o ateliê tá bonitinho, tá organizado E depois que eu trouxe a mesa e coloquei aqui Ele tá servindo também como sala de jantar Porque a gente não tinha mesa dentro de casa, né? Então vou mostrar pra vocês agora como foi o resultado dessa pintura E também um pouco da arrumação, ok? Uma visão geral, essa parede Ali o meu armário que eu coloquei papel de parede Esse outro espelho que também tem um armário Estão vendo já a mesa, né? Como ficou linda Eu lá no espelho Deixei essa área aqui toda pra parte de tintas e coisas que eu uso Pra fazer minhas artes E aqui o meu pegboard onde eu guardo tesoura e as coisas que eu preciso Então vou mostrar O que eu fiz? Forrei essa cadeira e pintei o pé de rosa E pra combinar, pintei só as gavetas dessa cômoda A pintura é uma pintura com pátina Pinto de rosa e depois passo um pincel com uma areiazinha por cima Arrumei tudo aqui que tava bem bagunçadinho Fazia um tempão que eu não arrumava Aqui eu guardo tesoura, um monte de espátula, estilete Coisinhas miúdas E eu pintei também, ó Esse gaveteiro que era bem antigo Coloquei ele com uma gaveta de cada cor Aqui esse móvel que tava do lado de lá Eu trouxe pra cá Ele era todo de madeira Então eu pintei também nas cores da mesa Aqui o meu puff com uma capa de fuxico E aqui coloquei as tintas E todo o material que eu uso Pra ficar bem fácil de achar Nesse lado aqui tem o porta-pincel Que foi o que eu mostrei pra vocês semana passada Facinho de fazer E aqui tem um banco com esse tampo em cima Que é um tampo giratório Que ele ficava em cima da mesa Mas com essa nova configuração da mesa Não ficou legal Aí aqui tem os armários Onde eu guardo um monte de coisa Também arrumei E vou mostrar, né? Porque todo mundo é curioso Ficou Tá mais ou menos arrumado Parece bagunçado, gente Mas não tá não, tá? É porque tem muita coisa Mas tá tudo organizadinho Caixinhas que eu tenho pra pintar Aqui duas máquinas Caixas Coisas Opa Opa É Umas Umas Gavetas plásticas Com coisa de costura Papéis Arrumei Tudo Tudo Que tava muito bagunçado E aqui nesse espelho Oi É onde eu guardo Minhas coisas de costura Eu guardo tudo em caixa Boto a etiquetinha E fica tudo guardado aqui Aqui a gente tem o armário de ferramentas Já mostrei ele várias vezes Mas as pessoas gostam de ver É o armário onde eu guardo Todas as minhas ferramentas Ó Também tá tudo arrumadinho Eu adoro quando tá assim Tudo bem organizado Porque fica bem fácil De achar tudo que a gente precisa Ó Eu coloco a etiqueta nos gaveteiros Pra não ficar abrindo todas as gavetas Pra saber o que é que tem Bem Deixa eu fechar aqui a porta Aí essa mesinha Que ela fica aqui Nessa porta Essa tábua De ferro Que na verdade virou um aparador Meu caixotezinho de madeira Aqui nessa cômoda Eu guardo meus tecidos Ó Tudo organizadinho Fico morrendo de pena De usar meus tecidos E por último A mesa A cadeira As cadeiras elas já estavam pintadas Pintei o baú de verde Uma pintura mais ou menos Só pra não ficar cor de madeira E a mesa ficou assim ó Uma treliça de cada cor Eu pintei na cor Na cor Pintei toda Depois Fiz uma pátina Depois fiz uma pátina Por cima Dessa mesma cor Não é branco Isso aqui é um É um begezinho É uma areia E pintei essa Pintei essa gaveta Essa gaveta não Meu Deus Pintei essa bandeja E coloquei aqui em cima Pra ficar tudo combinando Olha como ficou lindo A mesa Eu amei 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 O resultado Então Vou dar outra geral daqui Ali é a entrada Pra quem vem da rua Ali É a entrada Pra quem vem da cozinha E aqui É a entrada Pra quem vem da sala Então Ficou assim ó Então Espero que vocês tenham gostado Foi bem rapidinho Acho que eu mostrei Por cima Como é que fica O ateliê E Vou responder Uma pergunta Que eu lembrei agora Que muita gente Me pergunta Que é sobre Esse cestinho Se eu uso em cima Do armário Se eu que fiz Não gente Esses cestos Eu Comprei Eles Na cor crua E Depois eu pintei Um de cada cor São bem velhinhos Tem muita pergunta Sobre isso E Outra coisa Que eu queria falar É Gente Eu respondo Sim os comentários Só esclarecendo Isso aqui Só que É assim Que a cada Quinte dias Uma vez por mês Quando sobra um tempinho Eu venho aqui no Youtube E eu respondo As dúvidas Tá Se você tem alguma dúvida Me faça uma pergunta Que eu posso até demorar um pouquinho Mas eu venho aqui E respondo Não dá Pra responder Todos os comentários Que vocês colocam Eu leio todos Mas Não dá Pra responder Porque É É muito comentário E eu tenho meus afazeres Eu tenho que trabalhar Tá O Youtube Pra mim Por enquanto Ainda É hobby Então Não dá Pra eu usar Muito tempo É Respondendo Comentário Mas eu leio Todos E os que são De perguntas De dúvidas Eu respondo Ok Então Não fiquem chateados Não Mas Não dá Pra responder Todo mundo Gente Porque alguém Precisa Trabalhar Nessa casa Então É isso Clica em Curtir Divulga Nas suas redes Sociais Um beijo Um beijo Pra todos E até a próxima semana Tchau 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 Tchau